No topo da organização, segundo a polícia, está Kleber Batz, preso na última quarta-feira. Logo abaixo está um homem identificado apenas como Alexandre, o Justiniano, que também foi preso, e Jones, detido no dia da tentativa de roubo de carga da fazenda Serra Branca, em Uruçuí. Jones foi baleado ao trocar tiros com a polícia e logo morreu. Na linha de frente estariam João Marcos, Marcos Luan Botelho, Sanclei, um menor de idade que não teve a identidade revelada, Robson, o único foragido, e Lucas Menezes. No documento, a Secretaria de Segurança ressalta ainda a localização do veículo preto, com registro de roubo na fazenda de Kleber Batz.